Alô, alô, mansão do forró Quer dançar comigo? Maria traz a vassoura 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 São três dias de cachaça, de forró, de cabaré Eu durmo no caminhão, nas barracas dos motés Pra dançar chama a morena, se não for chama a loura Ela não quer dançar comigo? Maria traz a vassoura 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 Vem balançando com o papai Vem varrendo Isso, vem de ré Que aqui é catuaba com amendoim O tesão do forró Meu esporte é vaquejada Gosto de dançar forró Quando estou embriagado Olha, eu nunca danço só Pra dançar chama a morena Se não for chama a loura Ela não quer dançar comigo? Maria traz a vassoura 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 Vá lá! Maria traz a vassoura Maria traz a vassoura Maria traz a vassoura Maria traz a vassoura São três dias de cachaça De forró, de cabaré Eu durmo no caminhão, nas barracas, nos motéis Pra dançar chama morena, se não foi eu chamo a loura Ela não quer dançar comigo, Maria traz a vassoura Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura Vai minha filha! Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura Eita meu filho! No forró catuaba com amendoim assim É só varrendo e o papai juntando Mas só a mulher Ele é catuaba com amendoim Segura o beijote seu saco de ouro Moro em um barraco Cheio de buracos Mas com muito amor Cada tijolo botado Tem um pouquinho do que a gente passou Andar viajando pelo mundo Sem um cantinho pra gente arranchar Construir esse barraco Nossa casinha O nosso lar Cada buraco no telhado Que dá pra ver um pedaço do céu Vai por ele o meu pedido Pedindo a Deus que cubra com o seu véu E quando o vento bate forte O meu barraco nos mata de medo Mas ele foi construído Em bases fortes de amor sem segredo Mas ele foi construído Em bases fortes de amor sem segredo Quando vem chegando a noite Chamo os meus filhos para vir e rezar Ensino o que eu aprendi Já que nem sei nem o beabá O vento apaga a lamparina Pelos buracos que tem no barraco Já estou acostumado Rezo no escuro, Deus é iluminado Pedindo força e resistência Pra nossa vida continuar E que o nosso barraco Seja mais forte pra nos sustentar E que o nosso barraco Seja mais forte pra nos sustentar O vento apaga a pulseir Eu sou um sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço, e alguém já me avisou Que na banda da Raimunda precisa de um tocador Eu sou um sanfoneiro, cantor e compositor Em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço, e alguém já me avisou Que na banda da Raimunda precisa de um tocador Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu convite do Faustão Vai sair no Fantástico como a maior atração Vai dar canja no Jô, no Gugu a banda agita Na banda da Raimunda Só toca quem for artista Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda, ai que vontade de tocar na tua banda, tô com a vontade de tocar na tua banda É o forró, catuaba com amendoim, o tesão do forró Eu sou bom sanfoneiro, cantor e compositor, em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço, e alguém já me avisou, que na banda da Raimunda precisa de um tocador Eu sou bom sanfoneiro, cantor e compositor, em todos os conjuntos, meu nome já passou Eu toco, canto e danço, e alguém já me avisou, que na banda da Raimunda precisa de um tocador Ai Raimunda, ai Raimunda, ai que vontade de tocar na tua banda, tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda, ai que vontade de tocar na tua banda, tô com a vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu, convite do Faustão, vai sair no Fantástico, como a maior atração Vai dar canja no jogo, no Gugu a banda agita, na banda da Raimunda só toca quem for artista Ai Raimunda, ai Raimunda, ai que vontade de tocar na tua banda, tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda, ai Raimunda, ai que vontade de tocar na tua banda Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que ama e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procura uma nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do berrante se desfaz Um fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a penar Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Como um campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Começou a vaquejada Em uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E sorri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escurecia a pista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Tremi, fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista como louco O batisteira percebeu Andei, foi longe do boi Ai, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei a observar Ela acenava, ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Emvergonhado eu fiquei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perder aquele amor Ai, eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou-me nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você um campeão E pela primeira vez Que é a sua benção Eu chorava de feliz Abraçado com meu filho Um vaqueiro Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita, é catuaba com amendoim O tesão do forró E sem viagra no fim Porque com o de cem miligramas Fica mais duro do que miolo de arueira Dessa vez eu tô que nem pimenta, tá de endurecer até o pau da venta Estou até mais apaixonado, dessa vez eu não tomei o remédio errado, viu? Dessa vez eu tô que nem pimenta, tá de endurecer até o pau da venta Estou até mais apaixonado, dessa vez eu não tomei o remédio errado Vou lhe passar a mesma receita, até pau que nasce torto agora se ajeita Viagra de 25 miligramas, é pra quem tem menina nova na cama E o de 50 é pra quem transa com coroa e o de 100 miligramas Se come até a patroa Viagra de 25 miligramas, é pra quem tem menina nova na cama E o de 50 é pra quem transa com coroa e o de 100 miligramas Se come até a patroa Ei, tem de 100 miligramas, neném, vai pra eles, olha São iguais ferrões de igreja, só metem num buraco só Zé Roberto, meu amigo José, Trigueiro Neto, Evandro Carneiro e Ferreira Filho E daqui a pouquinho tem mais, viu? E aguarde, vai comendo, Raimundão Dessa vez eu tô que nem pimenta, tá de endurecer até o pau da venta Estou até mais apaixonado, dessa vez eu não tomei o remédio errado Vou lhe passar a mesma receita, até pau que nasce torto agora se ajeita Viagra de 25 miligramas, é pra quem tem menina nova na cama E o de 50 é pra quem transa com coroa e o de 100 miligramas Se come até a patroa Viagra de 25 miligramas, é pra quem tem menina nova na cama E o de 50 é pra quem transa com coroa e o de 100 miligramas Se come até a patroa E vai também pra Mané Botijão Didi da Black Banda, Redondo Mesquita da Fazenda, Mastrusco Leite E também pra Doutor Danilo Viagra de 25 miligramas, é pra quem tem menina nova na cama E o de 50 é pra quem transa com coroa e o de 100 miligramas Se come até a patroa Viagra de 25 miligramas, é pra quem tem menina nova na cama E o de 50 é pra quem transa com coroa e o de 100 miligramas Se come até a patroa Viagra de 25 miligramas, é pra quem tem menina nova na cama E o de cinquenta é pra quem transa com coroa e o de cem miligramas, meu filho Se comer até a patroa Viagra de 25 miligramas É pra quem tem menina nova na cama E o de cinquenta é pra quem transa com coroa e o de cem miligramas Se comer até a patroa Vale catuoba com amendoim O tesão do forró Se bora metaleira Vou te dar um beijo agora sem pensar E o que aconteceu entre nós dois Esquece, deixa pra lá Ou deixa Beijar a tua boca devagar Sentir o gosto doce dos teus beijos Desejos há de matar Vai rolar o que há muito tempo não havia O que há muito tempo não ouvia Os teus gemidos loucos e prazer Deixe estar O que passou, passou, não tem mais voltar E o amor que resta não suporta A dor da traição Dá-lhe catuoba É o tesão, o tesão do forró Vou te dar um beijo agora sem pensar E o que aconteceu entre nós dois Esquece, esquece, deixa pra lá Ou deixa, beijar a tua boca devagar Sentir o gosto doce dos teus beijos Desejos há de matar Vai rolar o que há muito tempo não havia O que há muito tempo não ouvia Os teus gemidos loucos e prazer Deixe estar O que passou, passou, não tem mais voltar E o amor que resta não suporta A dor da traição Vai rolar o que há muito tempo não havia O que há muito tempo não ouvia Os teus gemidos loucos e prazer Deixe estar O que passou, passou, não tem mais voltar E o amor que resta não suporta A dor da traição A dor da traição O 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 Princesa, me dá seu telefone Me diz qual é seu nome Não vê que eu estou louquinho pra amar Princesa, me dá seu telefone Me diz qual é seu nome Não vê que eu estou louquinho pra amar Quando eu te vi, meu coração despertou Parece foi por amor que eu senti Quanta emoção, eu tive a sensação Que só faltava você na minha vida Princesa, me dá seu telefone Me diz qual é seu nome Não vê que eu estou louquinho pra amar Princesa, me dá seu telefone Me diz qual é seu nome Não vê que eu estou louquinho pra amar Quero te mostrar todo o meu amor O meu mundo pra você Quero conhecer os teus mistérios E ensinar o seu prazer Quero te mostrar todo o meu amor O meu mundo pra você Quero conhecer os teus mistérios E ensinar o seu prazer É o forró, catuaba com amendoim Uou, 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 u Eu tive a sensação que só faltava você na minha vida Princesa, me dá seu telefone, me diz qual é seu nome Não vê que eu estou louquinho pra amar Princesa, me dá seu telefone, me diz qual é seu nome Não vê que eu estou louquinho pra amar Quero te mostrar todo o meu amor, meu mundo pra você Quero conhecer os teus mistérios, me dá-los no prazer Quero te mostrar todo o meu amor, meu mundo pra você Quero conhecer os teus mistérios, me dá-los no prazer Oh 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 Na rua do meio está morando um casal Uma nega bondequeira e um cachaceiro boçal Ela se chama Lili, eles se chamam Lalau É muito difícil um dia pra não ter um quebra-pau Hoje mesmo o pau quebrou, o desmantelo foi feio Começaram no boteco, terminaram no porreio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio Mas o pau quebrou na rua do meio É que o pau quebrou na rua do meio Pobre de um rapaz que passava na calçada Sem ter nada, com uma briga, levou uma cacetada O rapaz caiu no chão, entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito, para pedir um transporte Procuraram uma ambulância, mas o carro tava cheio Com gente da prefeitura que ia para o passeio O pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio É que o pau quebrou na rua do meio O pau quebrou na rua do meio Lalau brigava mais do que soldado na guerra Lili de roupa rasgada e a cara cheia de terra Caia, se levantava e ageia brigando de novo Quando a briga começava, chamava a atenção do povo Ligaram pro delegado e o delegado não veio Pois o carro da polícia estava faltando freio O pau quebrou na rua do meio É o forró, catuava com amendoim O tesão do forró Na rua do meio está morando um casal Uma nega bonequeira e um cachaceiro com sal Ela se chama Lili, ele se chama Lalau É muito difícil um dia pra não ter um quebra-pau Hoje mesmo o pau quebrou, o desmantelou foi feio Começaram no boteco, terminaram no correio O pau quebrou na rua do meio Pobre de um rapaz que passava na calçada Sem ter nada com a briga, levou uma cacetada O rapaz caiu no chão entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito para pedir um transporte Procuraram uma ambulância, mas o carro estava cheio De um jeito da prefeitura que ia para um passeio O pau quebrou na rua do meio 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 Mas o pau quebrou na rua do meio Você tem tudo o que o homem deseja e que o homem gosta A medida certa, receita perfeita Perfeita pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Abraço gostoso, chamego manhoso Acorda em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza Pensou em você Perfume das flores, princesa, menina, rainha, mulher Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho Fazendo amor feito passarinho E depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser Você tem tudo o que o homem deseja Que o homem gosta A medida certa, receita perfeita Pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Abraço gostoso, chamego manhoso Acorda em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza Pensou em você Perfume das flores, princesa, menina, rainha, mulher Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho Fazendo amor feito passarinho E depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz, pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser O que é que eu tenho que fazer? Me diz, pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz, pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser Música Música Eu faço tudo o que você quiser É o forró! Capuapa com amendoim! Me convidaram para ir um casamento Uma festa no oriente E tocar forró no Japão A noiva era uma japonesa charmosa Linda, bonita e gostosa Rainha da animação A linda noiva que se chamava Navara Com o seu noivo de Tacaro O alvo desapareceu Só de madrugada foi que Tacaro Voltou com Navara Seu amor e vejam o que aconteceu Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Me convidaram para ir um casamento Uma festa no Oriente, toca forró no Japão A noiva era uma japonesa charmosa Linda, bonita e gostosa, rainha da animação A linda noiva que se chamava Navara Com o seu noivo, Tacaro, logo desapareceu Só de madrugada foi que Tacaro voltou Conavara, seu amor, e vejam o que aconteceu Tacaro, Conavara, no dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro, Conavara, no dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro, Conavara, no dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro, Conavara, no dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro, Conavara, no dia do casamento Mas Tacaro, Conavara, no dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro, Conavara, no dia do casamento Tacaro, Conavara, no dia do casamento Fizeram a festa na casa do Chico Bento A CIDADE NO BRASIL Pouco a pouco você mergulhou em meu coração Me pegou, me fez, condominou a minha vida Até hoje estou presa a você O navio é corado no cais Estacionado no mar da paixão Te amado demais O menu da minha vida é você Dá acesso a todas as minhas funções É o chip que arquiva meu sentimento Minha senha segreda, perfil e configurações O menu da minha vida é você Dá acesso a todas as minhas funções É o chip que arquiva meu sentimento Minha senha secreta, perfil e configurações Na minha memória, só dá você No meu coração, só dá você Me domina meu amor, minha vida Quem manda é você Na minha memória, só dá você No meu coração, só dá você Me domina meu amor, minha vida Quem manda é você É o forró, minha senha segreda, perfil e configurações Do forró, minha senha segreda, perfil e configurações Na minha memória, só dá você Na minha memória, só dá você No meu coração, só dá você Me domina meu amor, minha vida Quem manda é você Na minha memória, só dá você No meu coração, só dá você Me domina meu amor, minha vida Quem manda é você Me domina meu amor, minha vida Quem manda é você Me domina meu amor, minha vida Quem manda é você Na, 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 na Hoje eu acordei sorrindo E mais feliz estou Foi aquela cartinha ontem recebida do meu amor Lendo o que estava escrito Ela me falava amor De coração aberto Aquela cartinha me apaixonou Estava tão sozinha numa solidão Em busca de caminho pro meu coração Novamente o mundo me fez tão feliz Um grande sentimento afasta a solidão Respondi a carta, amor e paixão Você é o mundo no meu coração É o forró, catuaba com ameno e Lendo o que estava escrito Ela me falava amor De coração aberto Aquela cartinha me apaixonou Estava tão sozinha numa solidão Em busca de caminho pro meu coração Novamente o mundo me fez tão feliz Um grande sentimento afasta a solidão Respondi a carta, amor e paixão Você é o mundo no meu coração Música 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 Hoje é o seu aniversário, de parabéns estou eu Vou te conhecer, vou ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial Em nossas vidas É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró Música Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém como você E poder compartilhar E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz Um seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial Em nossas vidas Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz, com esse amor que sempre traz Um seu sorriso Feliz aniversário meu amor Tem olhar carente, tem olhar distante Olhar inocente, olhar de sonhador Olhar carinhoso, olhar perigoso Tem olhar apaixonado, olhar de pedrador Tem olhar confuso, olhar de maldade Olhar de saudade, olhar de paixão Tem olhar doente, tem olhar sadio Tem olhar até do coração Tem olhar doente, tem olhar sadio Tem olhar até do coração Mas teu olhar Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você Mas teu olhar Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você Tem olhar sincero, olhar mentiroso Tem olhar safado, olhar verdadeiro Tem olhar discreto, olhar desconfiado Tem olhar felino Tem olhar certeiro Mas teu olhar Ah, não sei porquê Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você Mas teu olhar Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você É o forró Canto aba com amendoim Tem olhar sincero, olhar mentiroso Tem olhar safado, olhar verdadeiro Tem olhar discreto, olhar desconfiado Tem olhar felino Tem olhar certeiro Mas teu olhar Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você Mas teu olhar Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você Mas teu olhar Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você Mas teu olhar Ah, não sei porquê Não pode me ver Que é só me convidando Pra fazer amor com você Naquela estrada que conduz o meu destino Uma montanha de espinhos Encontrei Uma barreira separava três caminhos E duas setas indicavam um coração Pra onde você for ter amor Só uma dessa estrada é solidão Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Pois quando se encontra a estrada certa Não tem caminhos de pedras Nem de dor Só flores perfumadas Sem espinhos Exalando seu perfume Ao beijar flor Um amor verdadeiro Não tem preço Quem acolhe o imperfeito Ai que dor Prefiro as linhas Que conduz o meu destino No meu ego De menino sonhador Eu forró Gato, abacô, ameduí O tesão do forró Naquela estrada que conduz o meu destino Uma montanha de espinhos Encontrei Uma barreira separava três caminhos E duas setas indicavam um coração Pra onde você for ter amor Só uma dessa estrada é solidão Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Pois quando se encontra a estrada certa Não tem caminhos de pedras nem de dor Só flores perfumadas Sem espinhos Exalando seu perfume Ao beijar flor Um amor verdadeiro Não tem preço Quem acolhe o imperfeito Ai que dor Prefiro as linhas Que conduz o meu destino No meu ego De menino sonhador Música Pois quando se encontra a estrada certa Pois quando se encontra a estrada certa Não tem caminhos de pedras nem de dor Só flores perfumadas Sem espinhos Exalando seu perfume Ao beijar flor Um amor verdadeiro Não tem preço Quem acolhe o imperfeito Ai que dor Prefiro as linhas Que conduz o meu destino No meu ego De menino sonhador Música A filha de Mané Bento Agora não sei porquê Inventou uma conversa Se não se cansa de dizer Na frente do seu irmão Que já vive envergonhado Grita pra rapaziada O que é bom tá guardado O que é bom tá guardado O que é bom tá guardado Mas o que é bom tá guardado 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 É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró A filha de Mané Bento, agora não sei porquê Inventou uma conversa e não se cansa de dizer Na frente do seu irmão, que já vive envergonhado Grita pra rapaziada, o que é bom tá guardado O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas só dou a Chico velho, porque é meu namorado Mas o que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas só dou a Chico velho, porque é meu namorado Quem não entendia bem, o que é o bom guardado Seguia os passos dela, no caminho do roçado Ela tava numa moita, com a gaiola de lado E um piriquitinho verde, pra dar o seu namorado O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas só dou a Chico velho, porque é meu namorado E o que é bom tá guardado Eu me chamo pega-pega, desses que pega na roupa Tenho raiva de quem bate, prego velho sem estopa Quem desafia comigo, já sabe que não é sopa Eu me chamo gruda-gruda, dessas que gruda no fole E agarro o tigre e a unha, abre a boca e não me engole Comigo quem desafia, já sabe que não é mole Já sabe que não é mole, veja que moça teimosa Então pula pro terreiro, que eu vou te tirar a frosa Só pega, pega que pega, até num botão de rosa Até num botão de rosa, vá pegar lá no inferno Olha que eu sou gruda-gruda, e vou grudar no teu perno Te atiro dentro do poço, já tem charque pro inverno Já tem charque pro inverno, não me ofenda, gruda-gruda Eu hoje vou te vencer com três galinhos de arruda Quem o pega, pega, pensa e lá pro meu rancho se muda Lá pro teu rancho se muda, bicho é quem mora no mato Quem gosta de rancho é queijo, quem gosta de queijo é rato Fica morando sozinho, dando mama pro teu gato Dando mama pro meu gato, ela já ficou bravinha Vem cá que o teu pega, pega, voa mais que andorinha Te levo lá pro meu rancho pra ser a minha gatinha Pra ser a tua gatinha, gatinha é a tua avó Deus me livre de eu morar, no teu rancho de cipó A gruda, gruda, não gruda, nesse cara de coió Nesse cara de coió, mais um pega, pega, pega Minha gatinha no colo, no meu rancho de macega Juras que não me quer bem, ou vai querer ficar cega Ou vai querer ficar cega, cega eu não fico não Será que eu vou grudar, nas unhas desse gatão O diabo é que esses gatos, dormem dentro do fogão Dorme dentro do fogão, eu sou um gato pra frente Vou comprar um apartamento, numa cidade decente Eu não disse que a gruda, gruda, ia grudar no meu dente Pega, pega e gruda, gruda, ficarão mesmo grudados Um me enroda do outro, e não dorme separados Miau, eu te dou um vestido Que cor? Amarelo? Eu rasgo Acabou o desafio, desculpe, muito obrigado Mulher gosta de homem que não tem outra mulher Mulher gosta de homem com dinheiro pra gastar Mulher gosta de homem com tesão pra lhe amar Mulher gosta de homem com tesão pra lhe amar Mulher gosta de homem que lhe trate com amor Mulher gosta de homem que não é namorador Mulher gosta de homem que ela possa comandar Manda ele fazer as coisas e ele vai se reclamar Manda ele fazer as coisas e ele vai se reclamar Homem gosta de mulher que não pega o seu pé Homem gosta de mulher que ele faz um capulé Homem gosta de mulher que fique brava de ciúme Quando ele chega em casa com cheirinho de perfume Quando ele chega em casa com cheirinho de perfume Homem gosta de mulher que não seja enjoada Homem gosta de mulher quando ela fica calada Homem gosta de mulher que não seja fofoqueira Pois quando ela abre a boca é só pra falar besteira Quando ela abre a boca é só pra falar besteira Mulher gosta de homem que lhe trate com amor Mulher gosta de homem que não é namorador Mulher gosta de homem que ela possa comandar Manda ele fazer as coisas e ele vai se reclamar Quando ele fazer as coisas e ele vai se reclamar Viu, capra? Ai! É o forró! Gatoaba comendo e o tesão do forró! Homem gosta de mulher que não seja enjoada Homem gosta de mulher quando ela fica calada Homem gosta de mulher que não seja fofoqueira Pois quando ela abre a boca é só pra falar besteira Quando ela abre a boca é só pra falar besteira Eita mulher desse jeito cê quer matar o velhinho Com essa roupa parece até que tem um caroço de manga Mas o papai tá doido e vai chupar Ei meu véi, dessa manga eu não como nem a casca Imagina chupar o caroço Pra onde é que tu vai com essa roupa mulher? Desse jeito o povo vai desconfiar Com esse short bem no pé do safadinho Se esse diabo é pra mim pra quem é que vai mostrar? A tua blusa mais parece um sudiã Todo homem é teu fã desse jeito assim não dá Ô gente homem eu tô indo para a praia Esse biquíni não comprei pra passear Não adianta vir com esse desaforo Você não dá mais no cor ainda quer me perturbar Além do mais sou uma mulher fogosa Toda noite quero prosa e você não quer me dar Eu não quero uma máquina de fazer chifre mulher Pra depois os cabra me chamar de boi Em todo canto que andar tem uma prosa Não quero mulher fogosa pros cabra ficarem de oi Eu não pedi pra você ficar comigo Não me bote de castigo, teu tempo já se foi Pra onde é que tu vai com essa roupa mulher? Desse jeito o povo vai desconfiar Com esse short bem no pé do safadinho Se esse diabo é pra mim pra quem é que vai mostrar? A tua blusa mais parece um sudiã Todo homem é teu fã desse jeito assim não dá Ô gente homem eu tô indo para a praia Esse biquíni não comprei pra passear Não adianta vir com esse desaforo Você não dá mais no cor ainda quer me perturbar Além do mais sou uma mulher fogosa Toda noite quero prosa e você não quer me dar Eu não quero uma máquina de fazer chifre mulher Pra depois os cabra me chamar de boi Em todo canto que andar tem uma prosa Não quero mulher fogosa pros cabra ficarem de oi Eu não pedi pra você ficar comigo Não me bote de castigo, teu tempo já se foi Eu não pedi pra você ficar comigo Não me bote de castigo, teu tempo já se foi Arrocha galera da moção O rei aqui ainda dá no cor Tá pensando que o rei tá fraco É Só no chiato chinelo Segura galera, esse é o forró Da Luaba com a Lendoim O versão do forró Pra todo o Brasil Segura Ei Por que está tão triste Quando vai Sei Ela não te quer Sabe Ou quando eu te amo Esqueça Essa mulher Não adianta nada te amar Se o teu coração comigo não está Não adianta nada eu te querer Se eu não sou nada por você Não adianta nada te amar Se o teu coração comigo não está Não adianta nada eu te querer Se eu não sou amada por você Segura galera Só na palminha É o forró Atuala com a Fendoim O tesouro O forró Comigo agora Cantando juntinho Vai Ele Escute o seu coração Vem se entregar A essa paixão Canta comigo vai Assim vai Tu sabes Tu sabes Eu não quis te perder Mas não me deixe Assim a sofrer E agora eu quero ouvir Não adianta nada te amar Se o teu coração comigo não está Não adianta nada eu te querer Se eu não sou amada por você Se eu não sou amada por você Não adianta nada eu te amar Se o teu coração comigo não está Não adianta nada eu te querer Se eu não sou amada por você Se eu não sou amada por você Se eu não sou amada por você Valeu galera!